com vocês, se tiver alguma coisa para falar, vocês podem falar, se tiver dúvida, alguma coisa, tá? Eu só quero fazer mais um exercício com vocês aqui de estequiometria, que eu comecei na aula passada com vocês, para ir preparando vocês já, numa das matérias que vocês mais vão ter aí ao longo do ano, né? Que vai ser mais importante para vocês. Mas vocês estão abertos aí, pode perguntar, o que quiser também, sem problema. Deixa eu só colocar aqui, o que eu estava fazendo com o pessoal. Você quer questão da prova, pode falar qual questão que você quer aí, minha cara, Luísa. Pode falar aí qual que você quiser aí, porque a prova era muito questão focada nas aulas mesmo, né? Atomística. Mas pode apresentar a questão aí que eu faço. Deixa eu só ver aqui, ó. Ô, Zé, eu tenho uma pergunta sobre orgânica. Pode me explicar um negocinho? Então fala aí, minha cara. Calma aí, rápido, só vou achar um negócio aqui. Se tiver na aula, alguma coisa assim, aula que for, é mais fácil colocar aqui, para todo mundo ver, não é? Deixa eu ver se eu coloco. Ah, é uma questão do Enem. Se você quiser pôr na apostila, é que eu não sei o que significa, cadê conjugada? Peraí. O que que é isso? É questão de orgânica, né? Química 2, né? Química 2, orgânica? Isso. Deixa eu colocar ela aqui já. Deixa eu só conseguir projetar aqui. Tá na aula 2. Só um minutinho. Deixa eu entrar aqui. A aula 2. A aula 2. Química orgânica. A aula 2. Química. Química 2. Vamos ver se vai aparecer para vocês aí. Deixa eu sair aqui. Guia. Livro online. Não está abrindo. Não está abrindo. Química 2. Livro 1, né? Química 2, livro 1. Tá aí. Acho que vai dar. Sass. Química 2, livro Sass. Partilhar. Vamos ver se vai dar. Agora entrou. Qual aula que é? A aula 2? Isso. Página 32. A aula 2. Deixa eu só ver aqui. Página... Essa primeira página é 2, né? Página 32? É que eu acho que a página... É que você está na... É, eu acho que a página é diferente. É na aula 2, estudo das cadeias carbônicas. Aí é no aprofundamento, exercício 4. A aprofundamento é esse aqui, né? Só que essa aí é a aula 3, é. Ah, eu estou na aula 3. Boa. A aula 2. Estudos de cadeias carbônicas. Aí eu estou na aula 2 aqui. Isso. Aí é do aprofundamento da aula 2. Exercício 4. Aí, ó. Do Enem. É atrás aqui, né? Acabou de passar. Volta. Vamos lá. Aí, ó. Esse aí, grande. Isso. Deixa eu montar esse aqui para ver. Não estou enxergando nem com aumento aqui, mas tudo bem, cara. Exercício 4. A utilização de corantes na indústria, blá, 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 difundida, e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada a seguir. São mostradas três estruturas de corantes naturais. Aliás, esse licopeno aqui, vocês podem guardar bastante sobre ele aqui, que isso aqui é para câncer de próstata, viu? Aliás, quem for fazer a prova da Unifenas agora, vocês vão ter essa questão sobre, como é que chama? sobre câncer de próstata na prova da Unifenas, tá? Então, vamos lá. Aqui é o licopeno. Aí, você vai ter aqui, então, naturais. A propriedade comum... A propriedade comum às estruturas que conferem cor a esses compostos é a presença de... A cadeia conjugada, conjugada, né? A cadeia está conjugada com mais um composto químico, né? Átomo de carbono terciário, ligações duplas, não. Ligações de carbono e hibridização, não. Tem hibridização SP2 em todas. Cadeia conjugada. Você tem aqui uma base comum. Quando ele fala aqui de cadeias conjugadas aqui, na verdade, você está tendo aqui uma interação entre rede de cadeias carbônicas, Sofia. Você tem aqui, ó, entre a bixina. Você tem aqui, ó, entre o licopeno. Você tem no tomate. Você tem aqui entre o beta-caroteno. Então, você tem aqui essas cadeias unindo ou atuando em conjunto, tá? Quando elas atuam em conjunto no teu corpo, nós chamamos de cadeias conjugadas. Que é a mistura dessas três cadeias aqui, ó. Até porque esse aqui não tem nada a ver com isomeria. Não tem nada a ver com hibridização, só SP3. Cada dupla aqui você tem pelo menos uma SP2. Aqui você pode ter átomos de carbono terciário, mas não é isso que justifica. Cadeia ramificada. Você vai ter ramificação aqui em todas, tá? Então, as estruturas que confere maior vai ser isso mesmo. A conjugação aí de cadeias, onde você tem alteração entre ligações duplas, ligações, principalmente duplas, né? Ligações duplas e alteração nessas ligações duplas entre as moléculas que são efetivamente ligadas ao composto. Toda vez que isso acontece, nós chamamos isso de conjugação de cadeias carbônicas. E quando você trabalha com a conjugação de cadeias carbônicas com o objetivo, aí você tem uma cadeia, ou três cadeias, nesse caso aqui, trabalhando em conjunto. A gente chama de cadeias conjugadas. Não tem outra explicação aqui. É isso mesmo. Seria a mistura dessas cadeias. É um exercício do que é esse aqui de Enem, né? Você tá vendo que isso aqui... A resposta, então, seria A? A letra A. Aqui, a única coisa plausível que nós teríamos aqui seria a letra A, que seria uma cadeia conjugada. Não tem outro raciocínio aqui, porque você tem três elementos urucum, você forma aquele negócio lá, aquele negócio roxo, que você coloca na comida lá, que chama aqui lá, coloca no bife, pra ele ficar mais vermelho, lá, urucum. Esqueci o nome, que o índio usa. O licopeno do tomate e a presença de cenoura e na laranja. Você tá conjugando as três cadeias pra que você tenha o benefício desses corantes aí, etc. Mas você tem as três estruturas de corantes naturais. Então, a propriedade que confere cor a esses corantes é a presença de uma cadeia conjugada. É isso mesmo. Isso aí não tem muita... É só isso. A questão aí, Sofia? Era só isso, que eu não sabia muito bem o que era cadeia conjugada. Tem um povo falando aqui no chat, Zé. Aqui, ó, conjugada. Toda vez que você tá vendo que todas elas aqui, você tem uma... Ó, você tem duplas ligações alternando aqui, ó. Geralmente, quando isso acontece com as ramificações, você tem as cadeias que nós chamamos de conjugadas. Pessoal, chat. Vamos lá. Vou falar no chat. Zé vai fazer as provas, questões da prova de química. Então, Zé, eu falei no WhatsApp, só que eu não tenho a foto delas. O problema é que eu tenho aqui a... Eu vou ter... Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Fala as questões que você quer aqui, mas eu tenho no... Como é que eu vou fazer pra... Eu tenho no forms aqui, né? Zé, as questões da Unifenas de estequiometria, é muito difícil, tá louco? Que difícil, meu. Questão difícil. É que eu nem... Hoje eu ia fazer uma com vocês aqui, eu nem sei. Deixa eu ver a Luísa aqui. Deixa eu ver se eu acho que é a prova de química aqui. Qual a questão que você quer, Luísa? Fala aí, Luísa. Fala com a boca aí, que é mais fácil do que no chat. Peraí, peraí. Deixa eu só... A 13, a 14, a 6 e a 3. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Eu não vou ter ela... O problema é que eu não tenho jeito de eu colocar o... Eu tenho ela só naquele negócio lá, no forms. Bom, mas eu tenho a resolução dela. Peraí. Se eu tenho a resolução dela, eu acho que eu devo ter ela aqui também. Peraí. Eu acho que eu mandei a resolução pra vocês. Mandei? Deixa eu ver aqui dentro no... Prova de física. Será que eu fiz prova de química? Prova de química, prova de química. Eu não fiz, ó. Terceiro ano. Tá aqui. Eu acho que é essa. Acho que eu vou ter aqui sim. Peraí. É que eu jogo muita coisa fora também, que eu não aguento. Tanto lixo que acumula. Ô, Zé, dá pra entrar no e-mail aqui e te mandar foto da questão, se você quiser. Não, dá fácil. Mas eu consegui aqui também. Peraí. Já consegui. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Se é essa mesmo que tá aqui. Vamos lá. Já consegui entrar aqui. Ô, Zé, o que que é pra estudar de câncer de próstata aí? Se eu for ficar no inferno? Não, isso dá câncer de uma forma geral. Vai ser importante. Inclusive de próstata. Pra prova do meio do ano ou pra final? Não, é do meio do ano. Que agora eu não fiz o final ainda não, hein? Tá louco, né? São tudo doido a cabeça. Final. Final tem tempo ainda, pô. Com certeza. Somente curiosidade, né? É bem se a gente chegar lá sabendo tudo que vai cair, né? No meio do ano, não. Depois eu vou passar o material. Quem for fazer a prova da Unifenas, agora, depois vocês me falam da prova de biologia da Unifenas, que eu tenho um detalhe pra vocês aí. Eu tenho material pra passar pra quem for fazer a prova, pra ir estudando. Vou passar o material pra vocês. São três livros didáticos. E eu vou passar pra vocês o... Como é que chama? Eu vou passar pra vocês prova de biologia terceiro ano. Achei que... Acho que essa aqui mesmo, né? Vê se é essa aí. O Zé, não sei se dá pra Unifenas, não. O povo falou que aí pra comparar a prova, uma que cai igual, mas a única vez que cai igual é genealogia. Não, eu vou passar a prova... Não, não tem nada de igual na prova da Unifenas. Vai pra minha citação de humor. Como é que eu tô de humor no dia? Então, eu vou passar três provas pra vocês da Unifenas, pra vocês irem pensando aí. Qual que é a questão aí, ou... A questão seis que você falou? A treze, a seis, a três e a quatorze. Peraí. Seis, primeiro. Vamos lá. É que eu transformei essas questões aqui. Essa aqui, ó. Fala do John, não sei o que, atualmente, blá, blá, blá. Aí depois tem toda essa enunciada aqui. Contudo, todos os avanços, as baterias continuam extremamente sensíveis à temperatura, expostas ao calor, etc, tal, blá, 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 blá. Aí vai dizer... Não, é a seis, Zé. Então, hein. Ah, tá. Aí não vem... Aí depois... Não tem o texto primeiro? Depois vem esse negócio aqui, ó. Vai. Ô, Zé, eu acho que na prova tá a ordem diferente. Então, qual a palavra? Pra vocês ver que tem o quadro. Tem um quadro? Peraí. Eu acho que aí no teu documento tá a três. É porque ele mistura. É, esse aí mesmo. Essa aqui, a questão tá no três aqui. Isso. Beleza. Então, dá uma olhada aqui, ó. Um átomo X possui conjunto de números quânticos do seu elétron mais externo. Então, o nível quântico principal dele é quatro, tá? Se o L é zero, ele é quatro o quê? Se o L é zero. O L é zero e não tem nenhum vizinho da direita e nenhum vizinho da esquerda. Então, o orbital dele é o quê? É o S. Se o M é zero, tem que ser zero mesmo, tá? Por que que tem que ser zero? Porque se ele não tem vizinho, então, o único orbital, se você tem um orbital único dele, então, o endereço dele é zero. Se o spin é mais meio, ele tá falando, então, do segundo elétrico que tá voltado pra baixo, tá? Aí, tá dizendo, considerando que o primeiro elétrico pra ocupar o orbital, ele tem spin, então... Ah, não. Primeiro, tem orbital mais meio, então, ele tá com o spin pra cima aqui. Inverteu aqui, né? Ele tá pedindo pra você considerar. Esse átomo, ele é isótopo de um átomo hipotético Y que possui uma relação com X dada por... Então, ó, o número de massa de Y menos o número de massa de X é igual a 7. Assinale a alternativa do conjunto de números quânticos do elétron mais externo com relação a esse ato. Então, o que você tinha que analisar aqui, ó? Você fazendo aí, ó, a relação que ele deu, o número quântico dele aí, era do... Qual que é o ato? Xenome, não é? Se não me engano, é o xenome mesmo, né? É o número quântico do xenome, né? É isso mesmo, não? Mas como que eu ia saber isso? Peraí, não, não, não. Não é o xenome, não. Peraí, tô falando bobagem pra você. Deixa eu ver aqui. Então, qual que é o N que ele te deu? 4, né? O L, então, não é 0? Número quântico azimutal? Se é 0, não é subnível S? Se o M é igual a 0, então, quanto que vai dar, então? Você tá na camada 4S, 4S, aí você vai tá, então, 4S, o spin dele é mais meio, pra cima, então o elétron mais externo vai ser um átomo cujo número atômico, o átomo X, na distribuição eletrônica de Linus Pauling, vai terminar em 4S1. Aí como é que você vai saber o número atômico desse átomo? Você vai pegar, fazer a distribuição eletrônica de Linus Pauling até chegar no 4S1. Ah, Zé, dá pra eu fazer a distribuição? Dá, você vai fazer lá, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, até chegar no, aí dá 4S, 4S1. Beleza. Aí você vai pegar 4S1, você soma o número quântico dele em cima, aí chegou lá no 4S1, somou os números quânticos dele em cima, deu quanto? Deu 4, 10, 1, 8, deu 19, né? Até chegar no 4S1, você fazendo por Linus Pauling, vai dar 19. Se ele tem 19, quantos elétrons ele tem na última camada? Ele tem 19 elétrons, tá? O que que ele te deu aí, ó? Ele te deu o que? A diferença entre, deixa eu colocar aqui, ó. Vou fazer aqui pra você ver. Eu mando uma foto pra você, resolução. Vamos lá. Então, você chegou no endereço que ele te deu, ele te deu, então, 4S1. Então, vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Então, aqui eu tenho, ó, que esse átomo aí, ó, esse átomo, ele vai ter, então, o número dele vai ser 19. Soma todos os expoentes aqui em cima aqui, ó, o Z dele é igual a 19. Beleza? O que que ele tá falando aqui, ó? Ele tá falando que o átomo X, ele é isótono do átomo Y, não é isso? Então, ele tá dizendo aqui, ó, que o átomo X é isótono do átomo Y. Agora, presta atenção no detalhe. Se ele falou que é isótono, o número de de nêutrons de X é igual ao número de nêutrons de Y. Vamos lá. Número de nêutrons de X é igual ao número de nêutrons de Y. O que que é o número de nêutrons? Se a massa do átomo, vocês estudaram pra prova, a massa, o A, é igual a Z mais N, então, se eu botei aqui, ó, que o número de nêutrons é igual a A, que é a massa, menos Z, tá? Então, esse é o número de nêutrons. Então, no átomo X, eu vou ter aqui, ó, o número de nêutrons vai ser o A de X menos o Z de X. E o número de nêutrons de Y vai ser o quê? O A de Y menos o Z de Y. Aí, o que que ele tá perguntando? Vamos achar aqui, então. Então, ele te dá uma relação entre a massa do átomo X e a massa do átomo Y. Eu não tenho o número atômico, certo? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Ele me dá que a diferença, o que que é a diferença aí, entre a massa do átomo Y e do átomo X é 7, né? Então, ele te deu aqui, ó, que a diferença do átomo Y menos o átomo X, a diferença dele dá 7. Então, vamos lá. A massa do átomo X, ele não me deu, mas eu sei o número atômico do átomo X, que é menos 19. Beleza. A massa do átomo Y, também, ele não me deu, tá? Mas eu sei a massa do átomo Y, ele não me deu, e eu não tenho também o número atômico de Y, que ele não forneceu. Beleza. Ele só diz que se eu passar o menos Z para cá, vai ser assim, Z de Y menos 19, que é igual ao A de Y menos o A de X. Beleza. Então, o Z de Y menos 19 é igual. Agora, ele falou que o A de Y menos o A de X vale 7. Então, logo, o Z, aí você vai ter o valor do Z de Y, vai ser 7 mais 19, que vai ser igual a 26. Então, esse valor aqui, foi dado e enunciado. Dado e enunciado. Beleza. Agora, ele quer saber, então, se o Y vale 26. O exercício é grande. Você vai ter que fazer a configuração eletrônica dele. 1S2, 2S2, 2T6, 3S2, 3T6, tem a configuração aqui, 10, 20, 4S2, 4S2, ele vai terminar, 4S2, 3D, vai dar 3, 4S2, esse mesmo, é 26, né? 4S2, dá 20, 3D6, esse mesmo. Então, ele vai terminar com 3D6, 20, 26. Ele quer saber a última configuração dele, desse átomo aqui, ele está dizendo que ele vai formar um cátion, isso, então, o elétron mais externo desse átomo, né? O elétron mais externo, tá? Então, vai ter aqui, ó, o subnível D, ele quer saber o elétron mais externo. então, um, dois, três, quatro, cinco. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, o elétron mais externo aqui, ó, é o quinto elétron. Então, seria aqui o 3D5. Deixa eu tirar uma foto aí e mandar pra você. Não se assustar, não, porque é um pouquinho grande mesmo. não é uma questão das mais fáceis, mas tinha várias questões aí que eram bem simples. Deixa eu ver aqui, terceiro ano. Aí, Luiz, dá uma olhadinha aí na resolução, lembrando aí, ó, que ele te deu no enunciado que o AY menos a massa de Y menos a massa de X vale sete. Ele te deu que o átomo X e o átomo Y são isótonos, então eu igualei aí, ó, o número de nêutron de X com o número de nêutron de Y. Pelo dado que ele me deu lá em cima, o endereço que ele me deu lá, eu cheguei, então, o número quântico municipal 4, o L0, o N0, tá? Eu cheguei, então, e o spin, né, pra cima aí, que ele deu, que tinha um elétron, eu descobri que o átomo X, ele termina em 4S1, aí eu fiz a configuração dele até chegar no 4S1, eu somei aí os números dele aí, deu 19, ó, quer dizer que o Z dele vale 19. Aí eu igualei, ó, o número de nêutrons de X é igual ao número de nêutrons de Y, então o número de nêutrons é é a massa de X menos o número atômico de X, então tá aí, que é igual a massa de Y menos o número atômico de Y. Aí eu peguei, ó, o A de X menos o número atômico, eu achei que é 19, o A de Y eu não tenho, e não tem também o Z de Y, mas dá pra eu achar, ó, eu passei o A de X pra lá, ficou A de Y menos A de X, que é igual a Z de Y menos 19. Eu sei que ele me deu no enunciado A de Y menos A de X, que vale 7. Aí eu substituí por 7, 19 com 7 deu 26, ele quer saber, então, o elétron mais externo, o mais externo ele vai ser, são seis elétrons que ele tem no subnível 6, o mais externo vai ser esse elétron, ainda o 3D5. Então você vai ter aí, ó, o número quântico dele aí, ó, o M dele vai ser mais 2, o N dele é 3, o D dele, tá, o L vale 2, né, o L vale 2, aí você tem o 3D5 como número quântico aí, principal. Nada do que vocês tinham, essa aqui não dá pra você falar assim, pode ser uma questão um pouquinho mais trabalhosa, que é o normal acontecer em exercícios, assim, tipo de prova no Forms, etc, tal, é uma questão mais trabalhosa, eu concordo, mas a matéria foi vista, tá, não é uma matéria assim, que, ah, nós não vimos isso, vimos sim, a matéria. Qual que é a outra? A 13. 13. Vamos ver aqui que o meu, às vezes, está no número, no outro número, peraí, deixa eu entrar na 13. peraí, 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 peraí. A 13 é a da Unesp, Zé, de 2013. Eu sou burro demais, eu, às vezes, eu entrar no negócio aqui, eu tirei, é ser burro, assim, né, peraí, prova de química, prova de química, estou aqui, Unesp 2013, vamos ver qual que é aqui, que é que vocês eu coloco no negócio lá de ficar girando as questões aí, é por isso que fica diferente da minha depois. Vamos lá. Unesp 2013. É, a Unesp em 2013 comemora-se na Nanã. Tá, deixa eu achar aqui já que a gente, deve ser outro número. Unesp. É, 13 de anual. Essa aqui, em 2013, comemora-se o centenário do modelo atômico proposto pelo físico dinamarquês, blá, 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 é o Born, né, é o cara aqui que está falando, blá, 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 está falando News, News Born, blá, 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 está cheio de lorotinho aqui, blá, 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 é, bom, quem quer que você saiba aqui, ele está falando aí sobre o, o News Born, né, News Born, vamos lá, News Born, comemora o santo centenário, etc, tal, News Born, beleza, aí ele pede para você, News Born, tá, peraí, que eu já estou só, aí vai dizer assim, com respeito, tem que pôr um óculos, porque senão não vai, não, com respeito ao modelo atômico do átomo proposto por Bohr, aí vai fazer, então, aqui algumas colocações aí sobre o famoso átomo de, de Bohr, né, então, vamos lá, primeira colocação, o espectro de emissão do átomo de hidrogênio é explicado por meio da emissão de energia pelo elétron em seu movimento dentro de cada órbita estável ao redor do núcleo do átomo, não, até usa o espectro de emissão do átomo de hidrogênio, mas isso aqui é utilizado nesse caso aqui para você determinar o salto quântico dele, não é para cada órbita estável, não, porque aqui você tem a órbita permitida e a órbita proibida, está errado primeiro. O movimento do elétron ao redor do núcleo do átomo é descrito por meio de níveis e subníveis eletrônicos, isso aqui só foi definido a partir de Sommerfeld, não foi por Bohr, aí foi Sommerfeld e depois em seguida veio Linus Pauli, então dentro do modelo de Bohr aqui não tinha ainda essa definição, aí vamos lá, o elétron se move com velocidade constante em cada uma das órbitas circulares permitidas ao redor do núcleo do átomo, a velocidade é constante, só que aqui entra aquela questão lá do princípio da incerteza, naquilo que a gente falou para vocês, princípio da incerteza, você não pode definir exatamente onde ele está, mas ele está girando com uma determinada velocidade constante ao redor do núcleo, aí você tem órbitas permitidas e órbitas proibidas, a letra C que está certa, a regra do octeto é um dos conceitos fundamentais para a ocupação pelo elétron das órbitas ao redor do núcleo do átomo, ela é fundamental, mas ela não foi estabelecida por Bohr, aqui que está jogada, tá, ela não foi estabelecida por Bohr, essa regra vem depois de Linus Pauling, então aqui é pegadinha mesmo, a velocidade do elétron é variável em seu movimento em uma órbita elíptica, Bohr propôs que a órbita era circular e não elíptica, quem propõe a órbita elíptica foi o Sommerfeld, Sommerfeld, tá, ao redor do núcleo, então a letra C mesmo, não tem outra situação aqui, porque, o que que acontece, você tem que analisar aqui, o que foi proposto por Bohr, tem algumas coisas aqui que foram propostas, mas não por Bohr, então a única é velocidade constante, órbitas circulares, no local que é permitido, no local que é, que não é permitido, tem as órbitas também não permitidas, e ela está girando circular em torno do núcleo, então a letra C, isso aqui até que não era para dar defeito não, isso aqui estava bem muito, estava bem claro essa questão aí, o que mais? eu marquei a letra D, Zé, achei que era da regra do octeto, não, é o que eu estou te falando, aí o que acontece, está certa com relação à regra do octeto, tá, mas foi Bohr que definiu, está entendendo a pegadinha? Não, não foi ele, foi depois dele, entendeu? Está dentro do raciocínio, etc e tal, aí ia tudo bonitinho, mas aí ele mete o ferro, né, exatamente assim, sempre que você vai ficar com duas em dúvida, já faz sacanagem, pra tentar a pegadinha, não foi eu que fiz essa questão, viu, essa questão realmente, eu estou tentando, aí vocês vão falar assim, nossa Zé, nós estamos tomando pau nessas provas, não sei o que, mas deixa eu tomar pau agora, vocês não estão perdendo nota por isso, vocês tem que tomar pau agora no estilo, pra chegar no final do ano, vocês sabem bem, agora não tem problema em tomar pau, mas eu não posso ser, entendeu, eu tenho que dar pra você do jeito que cai no vestibular, é o que está caindo aí, essa aqui é uma questão mais antiga, de 2014, mas é o estilo que cai hoje, quer mais, qual que é a outra? A outra é a 14, mas não é essa não, a 14, a 14 na prova aí, essa aqui é a última, é sobre o que que é, fala aqui do que que é, Zé, eu não lembro, eu lembro, a 14 aqui na minha prova é a da Farmep, eu estou olhando aqui, pode falar, Farmep 2020, Farmep, então, essa questão é do ano passado, é do período da pandemia, Farmep, peraí, Farmep, começa falando, isso, isso, isso é essa mesmo, a reação do, do alumínio, etc, com isso, aqui ó, essa, essa questão aqui, isso aqui foi de sacanagem, aqui, olha o jeito que era essa questão aqui, só para você ter uma noção, do jeito que eu, que eu, que eu subtraí ela, é, do vestibular, olha como é que ela estava, essa questão, ó, eu sabia que ia dar um B.O. desgraçado se eu tivesse colocado essa questão aqui, por quê? Porque aqui, ó, está pedindo para você, ó, considerar a constante de Faraday, que é óbvio, vocês não sabem ainda, vocês não estudaram isso aqui ainda, tá, pode ter estudado até alguma coisa na física, mas isso aqui, a letra B dela, era uma questão aberta, envolve eletroquímica, aí eu transformei a questão, e na questão de vocês, aí deve estar aparecendo, que apareceu tudo com alternativa, né, eu transformei numa questão, eu olhei, tipo, eu falei, não, vou transformar ela, senão vai dar aquele B.O. de novo, aquela coisa, numa questão mais palatável, mas vamos lá, ele está dizendo assim, ó, é, a reação entre íons alumínio, a L mais 3, e bicarbonato, produz o hidróxido de alumínio, utilizado como, é, floculante no tratamento de água, matéria fundamental agora, para a semana que vem, que a gente está vendo aquela questão de mistura, o íon alumínio pode ser produzido por eletrólise, o que acontece aqui, né, reação de eletrólise aquosa com eletrodos ativos, em que o ânodo do alumínio sofre corrosão, liberando, ó, o cátion, a L mais 3, para a formação do floculante, então, o que que acontece aqui, o que que você tinha que prestar atenção, aí ele vai dizer assim, ó, é, o total de elétrons existentes no íon, a L mais 3, e escreva a fórmula do hidróxido de alumínio, bom, a fórmula do hidróxido de alumínio, é fácil, né, se a L mais 3, e, ou a hidroxila é OH menos 1, então, você vai fazer a L, entre parênteses, OH, 3, isso aqui era de graça, é, só tinha que lembrar da hidroxila, agora, ele quer saber assim, o total de elétrons existentes no íon, então, o que que acontece, o alumínio, qual que é o número atômico que ele te deu, não é 13, então, o que acontece, aí você faz lá, 1S2, 2S2, 2P6, aí, Zé, ó, 1S2, 2S2, 2P6, já tenho 10, tá, tenho 10, aí, o que que vai acontecer, 3S2, tá, 3P1, tenho 13, ah, então, quer dizer que na camada de valência, valência, ele tem, então, 3 elétrons na última camada, que é do subnível 3S2, 3P1, ele tem, então, 3 elétrons na camada 3, ou na camada M, então, o alumínio tem, na camada 1, ou na camada K, ele tem 2, na camada L, ele tem 6, na camada M, ele tem 3, e aí, Zé, ele tem 3, é mais fácil, Luísa, ele perder 3, ou ele ganhar 5? Hein, Luísa? Perder 3. Então, presta atenção, para ele formar o cátion Al mais 3, ele não vai perder 3 elétrons? Para ele formar o cátion Al mais 3, que ele está pedindo aí? Sim. Se ele perdeu o cátion, se ele perdeu 3, ele tinha 13 prótons, o átomo neutro, e 13 elétrons, não tinha? 13, 13? Ele perdeu 3 elétrons, quantos elétrons ele fica agora? Na eletroceféria? Fica com 10. Então, qual que seria a resposta? Ele ficaria com 10 elétrons, e, nesse caso, porque ele perdeu 3, é a L mais 3, significa que ele ficou com 3 cargas positivas a mais, 3 prótons, quer dizer que ele perdeu 3 negativos. Então, ele ficaria com 10 elétrons, e a fórmula dele seria OALOH3. Beleza? Ô, Zé, aí tinha que fazer o negócio lá de Linus Pauli, configuração eletrônica, e aí ver para a configuração de gás nobre, era isso, né? Exatamente. Aí a configuração que está mais próximo do gás nobre aí, seria o neônio, né? Aí você tem o neônio aí, que é o gás mais próximo, tem 10. Então, assim, era tranquilo essa questão. Eu achei essa prova, tinha uma ou outra questão, a gente coloca aqui para você pensar, mais um pouco, etc, tal, que é normal, porque não dá para ficar brincando. Para vocês, agora, é esquecer esse negócio, esquecer, ah, eu tenho que tirar nota máxima, tem não sei o quê, não, você tem que fazer o melhor que dá para você fazer, e nós queremos caminhar com vocês nesse processo de evolução. É muito fácil você te dar uma provinha aqui, aí todo mundo tira no máximo aquela coisa, o aluno que tem seriedade, que não fica buscando só na internet, tenta fazer, então é importante isso. Tinha questão ridícula, como essa aqui do lítio, algumas outras questões que eram ridículas, também é só você prestar atenção na coisa. Então, a prova dava para fazer. Agora, ah, tem questão da UERJ de 2019. Tem, era uma questão ridícula essa questão da UERJ aqui, era só você interpretar igualzinho a NEM. Qual que tinha maior ponto de fusão? Você está vendo aqui, pô, não tem como serrar um negócio desse aqui. Então, era tranquilo, te dar até aqui, aqui ele pergunta depois para você, qual dos metais tinha maior número de massa? Está aqui, o cobalto, meu Deus do céu, olha, 59, aqui é o número de massa do cobalto, 27 número ator. Então, estava muito assim, tranquilo em algumas coisas, só que, é aquilo que vocês podem estranhar um pouco mais, que eu estou tentando simular os vestibulares com vocês. Aí você fala assim, ah, Zé, a gente quer que você faça um simulado da Unifenas para a gente, que vai prestar Unifenas. Faço, mas ele vai ser só para quem for prestar Unifenas, porque a Unifenas, ela é muito atípica a prova de biologia, a prova de, não, a prova de química, tudo bem, a prova de química, a gente segue o mesmo padrão, não muda não, você está estudando para essas questões, a gente tira muito coisas assim, ideias dos últimos vestibulares. Química, a gente segue o padrão, principalmente o padrão FUVEST, tá? Agora, a biologia, porque é o desempate, que você tem lá hoje, é o critério de desempate à biologia, então, tem que ser, não tem jeito, é o primeiro critério de desempate, como é medicina, a biologia tem que ser um negócio meio diferencial, entendeu? Aí, o que eu vou fazer com vocês? Se vocês têm, tem interesse na Unifenas, eu nem sei quantos de vocês têm interesse em fazer medicina aí, eu sei da Isabela, eu sei da, da, como é que chama? Da Carol Fleury. Da Carol Fleury. O Enzo, o irmão falou, o João Herma falou assim também, mas não sei se era, se foi de, o João Herma é uma criança ainda, não sei se realmente procede, Enzo, mas eu não ouvi do Enzo isso, aquele dia até eu joguei aqui, falei e tal, mas eu não, eu não ouvi do Enzo, não sei se o Enzo tem interesse em fazer Unifenas também, se é federal, todos vocês, independente se o interesse de vocês for Unifenas, tem que fazer federal também, tem que fazer, não vem que você é, que não vai fazer, tem que fazer federal, tá? Aí o Enzo, sim, então, o Enzo está confirmando aqui que é uma, é uma das opções, mas vai fazer federal também, óbvio, e tem que fazer, tem que insistir na federal mesmo, porque, até porque, você fala assim, ah, mas eu tenho condição de pagar, a questão não é só essa, a questão é que você tem condição de fazer uma federal excelente, uma federal que você não gasta nada, tá? Ah, mas e se eu resolver depois ficar aqui? Vai ser muito boa, a faculdade é excelente também, faculdade de medicina hoje, se você pegar no Brasil inteiro quase, é difícil você ter uma faculdade ruim, porque o pessoal tem que investir mesmo, né, não tem jeito, então é difícil você pegar uma, uma particular ruim, agora, federal nem se fala, imagina você fazendo uma, uma federal na USP, na Unicamp, né, ah, não, passei aqui na Unifal, tá bom também, tá? Tá engatilhando, mas tem muita gente aqui, tem muitos professores aqui na Unifal, que estão na medicina, que já são professores excelentes, eles têm uma sequência de médicos aqui, que são um dos melhores médicos que estão aqui, em Alfenas, tá? Então, assim, a gente não pode falar absolutamente nada, tem muitos que dão aula na Unifenas, dão aula que na Unifal, tá excelente também a Unifal, agora, você fala assim, Zé, mas aí é o seguinte, meu pai tem condição de pagar, eu sei que 99,9% ou 100% dos pais tem condição de pagar aí, né, vocês tudo são classe média, ou classe alta, etc, tal, vocês têm condição de pagar, então, se tem condição de pagar, ou Zé, eu não quero ficar com aquela doideira, de ficar naquele negócio, porque medicina, eu vou ser sincero para vocês, a nota é muito alta, não é fácil medicina entrar pelo Enem, vocês sabem disso, tem um pessoal que é persistente, fica um ano, dois anos e consegue entrar, só que vocês têm que ter persistência e controle emocional, agora, o problema é assim, às vezes você não passa numa federal e passa aqui, aí você pergunta para mim, o que eu devo fazer? Aí eu vou falar para você o seguinte, você tem condição de pagar? Tem, então, beleza, então, faça aqui mesmo, tá? Ou, ah, não, meu sonho é federal, persista no seu sonho, tá? Mas é porque senão a pessoa fala assim, ah, o bonde, a porta do bonde abre uma vez, depois, será que vai abrir de novo? Né? Não sei, só Deus que sabe. É aquele ditado, né, Zé? Você vai saber. Só passa uma vez. Então, a gente não sabe, vai abrir com certeza, mas não deu a ver, mas quando que vai ser aberta? Né? Então, assim, eu tive aluna aqui, que é uma aluna fantástica, um dos melhores alunos que eu tive na história do colégio aí, a Cíntia, a Cíntia Ávila. Cíntia Ávila, aluna fantástica, sensacional. A Cíntia Ávila, ela passou tudo que era particular, mas ela queria fazer FUVEST, e não conseguiu na primeira. Fez um ano de cursinho. A menina, aquele tipo de aluna, assim, completa, sabe? Ela fez um ano de cursinho, a Cíntia estudava junto com a Letícia, minha filha, inclusive. Ela fez um ano de cursinho, fez FUVEST, passou na FUVEST, fez medicina pela FUVEST, com um ano, com um ano de cursinho, para fazer FUVEST. Não fez aqui, não, foi para fora, foi para São Paulo. Fez FUVEST, passou, beleza, aí o que aconteceu? Formou agora, a Cíntia já está formada, formou um ano, ela acabou ficando um ano de cursinho, acabou formando um ano, depois da Letícia. Aí você fala para mim assim, ela perdeu? Não, não perdeu não, ela fez USP. Ela fez USP. E o que ela, ela está fazendo o que agora? Fez prova para, como é que chama ela? Residência, tá? Ela fez prova para a Residência, é... Está fazendo lá no Unicamp agora. Está fazendo na Unicamp. Isso aí. É só isso. Médica da USP, Residência na Unicamp. Você tem alguma dúvida que ela vai trabalhar onde depois? Às vezes, hospitais de São Paulo, Albert Einstein, você está entendendo? Então, assim, enfim, não tem jeito. O Zé, mas não é sempre assim, não. Hã? Não é sempre assim, não. Por que é sempre assim? Não, eu estou dizendo para a pessoa que é muito dedicada, não é sempre assim, né? Agora, por exemplo, a minha filha... Tem como você fazer faculdade aqui na Unifamp? É, O Zé, eu te pergunto. Não, tem como você fazer. Os alunos passaram por você para essa cinta passar na FUVEST? Não, então, ó, eu vou te citar aqui para passar na FUVEST. E não, eu vou incluir teu irmão aí, nosso cara, o FMG, é equivalente, né? Dos alunos que passaram por mim, que passou direto até hoje, numa medicina, que eu lembro, assim, eu tive uma... meio que xará sua, mas não é bem xará, chamava Mariane. Essa menina, Mariane, eu vou te dizer que foi a melhor aluna que eu dei aula na minha vida. Menina muito humilde. Humilde que eu digo, não é humilde financeiramente, não. Estou dizendo humilde em termos de personalidade. Pessoa sensacional. encontrei com ela há uns dois anos, três anos atrás, era médica aqui na rua, é a mesma Mariane, negócio impressionante. Ela fez prova da FUVEST, ela fez comigo no terceiro ano em 2004, eu acho, 2004. Ela fez prova da FUVEST, passou entre os dez primeiros, no primeiro, igual teu irmão, passou também de primeiro, me fez cursinho, me fez nada. Entendeu? É um negócio inacreditável. Agora, a Mariana falou aí, você pode contar nos dedos, não é fácil, não. Agora, eu posso contar outros exemplos para vocês também, que eu tenho aluno meu que às vezes ficou quatro anos tentando cursinho passar na medicina pela FUVEST e não entrou. E hoje está fazendo Unifent. Por isso que eu falo para vocês, é difícil. Eu nem cobrei isso da minha filha, porque ela não tinha controle emocional para morar fora de casa, até hoje não tem. A minha filha hoje é ter uma criança, igual a minha filha está fazendo GO, está fazendo residência, graças a Deus. Passou em três também, né, GO, está fazendo GO aqui, mas tem que ficar em casa com os pais, não adianta. Ela me deu trabalho, para você ter noção, no quinto ano, quando ela foi para Varginha fazer o quinto ano, aí escolheu. Ela tinha escolhido o passo, eu falei, não vai dar certo. Eu falei para a Renan, não vai dar certo, ela vai para a passo, nós estamos 150 quilômetros, como é que a gente vai ter que ir lá para ver o que está acontecendo com a Letícia, porque a Letícia é problema, ela não fica fora de casa. Deu o que fazer para convencer, e resolveu fazer Varginha. Ficou um ano em Varginha, mas eu tinha que ficar mais em Varginha do que ficar com, dar uma dor de garganta, tinha que levar remédio para ela, estava dentro de hospital lá, você entende? Eu tinha que levar antibiótico para ela, igual um bebezinho, filha única, não é problema. Vocês estudam e tem irmão, vocês sabem o que eu estou falando, é diferente, filha única é problema. Não tinha condição, e graças a Deus, ela passou agora em Uberaba, passou em BH, residência, passou no Alzira, passou na Santa Casa, em três, passou em, como é que chama aquilo lá, patologia, pediatria e G.O. Ginecologia. Está amando, está amando G.O., está fazendo G.O., está gostando demais, e Deus mantém assim. São três anos de G.O., depois ela vai fazer um ano especialização na G.O., que é para, sabe aqueles partos que você precisa ter, aqueles negócios lá de alta periculosidade, aí você faz com vídeo laparoscopia, para ir na criança, para ver, etc, vai seguir essa linha da medicina aí. Mas graças a Deus está mais ou menos encaminhado, mas vai ter que ralar, hoje plantão de 18 horas, sexta-feira teve plantão de 24 horas, você tem que tomar banho no hospital, para você ter noção. Tem que ficar lá, direto, mora no hospital, entendeu? Então assim, o que eu vou fazer para vocês? Vocês que têm interesse em fazer a prova da Unifenos, que eu acho sim, é um plano B para vocês, e vocês não podem descartar, certo? Não pode descartar de jeito nenhum. O Enzo, por exemplo, o Enzo, num plano B, o Eric, nós somos funcionários da Unifenos, então você já tem um descontão, no meu caso, da Letícia, eu tive um desconto de 50%, da mensalidade da Letícia. O Enzo também vai ter um descontão, a mãe dele dá aula lá, vai ter mais desconto da tua mãe, porque na verdade eu acho que teu pai, então nós somos da Colégio Atenas e com a da Unifenos, a tua mãe, a Cristina, dá aula lá, então eu acho que eu sim, que vai dar mais desconto para pegar o nome da tua mãe, 50% já alivia bem, né? Então, assim, aí se o Enzo falar para mim assim, o que você acha, eu devo continuar ou não? Eu não sei, o Enzo é um ótimo aluno, você tem condição? Sofia tem condição, Mariana tem condição, vocês têm condição, de entrar numa faculdade federal, agora, se você perguntar, não tem bola de cristal, porque vestibular também não é uma coisa só assim, uma coisa lógica, né? Tem a questão também emocional no dia da prova, como é que você vai estar, se vai estar bem, não vai, às vezes você dá uma dor de barriga um dia antes, a zebra tudo, justo um dia antes da prova, então é muito complicado, condição vocês têm, ah, mas tem condição de passar direto? Tem também, porque é uma série de fatores, agora, se você não passar e passou aqui na Unifenas, você fala assim, você recomenda, por exemplo, a Unifenas aqui? Óbvio que eu recomendo, se eu não recomendasse, minha filha não tinha feito lá, pô, lógico que eu recomendo, de olho fechado, mas vocês têm condição de fazer algo, entendeu? Quem tiver interesse, me fala depois, tá? Eu vou, eu encaminho para vocês no e-mail, me manda o e-mail de vocês, porque o material é grande, tá? Quem tiver interesse em fazer essa primeira prova agora, no meio do ano, agora em maio, vai ser o finalzinho de maio, dia 30 de maio, se não me engano, tá marcada a prova, que se você tem interesse em Unifenas como plano B, eu concordo plenamente e você já tem que fazer essa prova. Não precisa colocar lá que você quer fazer medicina, não, pode colocar outro curso, ou pede para o Ivan, porque eu acho que são poucos alunos, pede para o Ivan conseguir isenção para vocês lá e coloque vocês na medicina mesmo, tá? Não precisa colocar, mas se eu passar, eu entro com recurso, isso aí não adianta, isso aí é uma briga jurídica que não vira nada depois, entendeu? É bom vocês passarem um novo ano. Eu não entendi não, Zé. Não é para colocar medicina? Não, se você não quer fazer para medicina agora, se você não quiser gastar, eu não sei quanto que está, mas era R$450, R$450 e pouco. Então, se você não quer gastar esse dinheiro agora, como não vai, se você passar, não vai valer, você pode pôr para qualquer curso da TERD, que você vai pagar R$50, não sei, e você vai fazer a prova para testar, para ver quanto que você acertou, entendeu? Aí você faz para qualquer curso da TERD, a prova é a mesma. Quando você tem que acertar, mais ou menos, Zé? Ah, Mariana, hoje em dia, pelo menos aí, para ser chamado, vamos pôr, no mínimo aí, umas 26 questões, né? Pode ser chamado com menos, porque a lista roda. chamando com bem menos. Não, não, chama com menos, a lista roda. Às vezes chama com, nessa situação que está aí, minha filha, nessa concorrência aí agora, metade das árvores do Enem. Tirou 500 no Enem, está passando. Oi? Tirou 500 no Enem, já está passando. Então, com essa questão do Enem também, com essa possibilidade do Enem, você tem N variáveis aí, entendeu? Mas assim, para garantir na primeira lista, umas 26, e uma nota 7,5, 8 na redação, que o João Batista, ele segura muita gente, ele poda muita gente, na redação, tirou 4 e-mails, você pode acertar 32 questões, que você está fora, entendeu? Você não concorda. Ele já poda na redação. Então, assim, eu acho que seria bom vocês fazerem. Quem tiver interesse, manda no meu WhatsApp o e-mail, que eu mando 3 livros didáticos de biologia para vocês, tá? E mando os principais tópicos para a prova agora, do meio do ano. Aí vocês vão se virar, tá? São os tópicos. Ah, Zé, eu posso achar a aula sua lá no canal, lá? Posso achar a aula tua? Por exemplo, se está um top, em biologia, em uma exposição. Ou, Zé, eu posso abrir no canal, se tiver uma aula sua de biologia? Pode. Tem no canal, lá tem aula de biologia. Mas, assim, eu passo o livro e o referencial teórico. Para vocês já aí, porque até o livro, é um livro já meio puxado. Vocês vão usar também esse livro, se quiser usar esse livro, que é um referencial para estudar para o Enem, pode usar, que é um dos melhores livros de biologia que a gente tem. O Amabis. Eu tenho ele também em PDF, então facilita a vida de vocês. Quem tiver interesse, é só me passar depois, no WhatsApp, passa junto com esse e-mail institucional de vocês aí, que eu passo para vocês os livros e alguns tópicos para vocês já se preparar para não chegar no dia da prova. Vocês não vão ficar meio desesperados. Depois eu dou uns toques para vocês aí, mas quando estiver mais próximo, da química também, eu dou uns toques daqui. Mas química não sai dessa, não vai ter essa questão que a Luísa pediu para resolver, desse estilo aqui, não. Normalmente as questões são muito mais objetivas, você faz em menos de três minutos. Beleza? Se tiver interesse, sempre dá um toque. Tem mais alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa aí, da prova, ou alguma outra coisa aí, pessoal? Plantão? Se não tiver mais nada, coloca para mim aí o... Como é que chama? Presente aí, que vocês estão presentes aí, né? Beleza, Sofia? Coloca para mim, então, o presente no chat aí. Aí, na semana que vem, eu volto com vocês. Beleza? Até mais, então. Tchau, Zé. Até mais. Obrigada. Tchau, Zé. Tchau, Zé. Tchau, Zé. Falou. Tchau, tchau.